Eu caio no squad que tinha o sou dela e a sou dele E véi, era insuportável esse casal INSUPORTÁVEL Mano, a menina deitava um cara E ela É o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu E como se já não bastasse essa retardada gemendo na porra da cal O namorado dela tava quase mamando o microfone Porque ele tava tipo É o meu, né menina Devei um UUUUUUUUUUUUUUUUUU